Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cid, do Sebo Clepsidra, da editora Clepsidra. Estou gravando hoje este vídeo para apresentar para vocês o vigésimo, quarto e último livreto da coleção Raridades do Conto Gótico. Para fechar com chave de ouro, desta vez, nós trouxemos algo inédito que nós nunca tínhamos feito, que é trazer dois conteúdos. Então nós temos um ensaio e um fragmento. Então, para explicar um pouquinho por que a gente fez isso, eu vou apresentar aqui para vocês o livreto. Trata-se da história de Sir Bertrand, dos irmãos Anna Letitia Barboud e John Akin. O nome de solteira da Anna Letitia também era Anna Letitia Akin, assim como o irmão dela. Mas vocês vão encontrar informações sobre ela com o nome de casada. O que acontece? Em 1773, esses irmãos publicaram uma coletânea que se chamava Miscellaneous Pieces in Prose. E essa coletânea vai trazer, ao mesmo tempo, o primeiro ensaio crítico sobre literatura gótica e também o que é considerado o primeiro conto ou o primeiro fragmento autoral na temática gótica. Por que eu falo autoral? A gente sabe que antes havia publicações curtas, como por exemplo um conto que resumia o Castelo de Otranto. Então tudo bem, a gente pode considerá-lo um conto gótico, mas ele é um resumo de um romance. Ele não era algo criado para ser uma narrativa curta. E quando a gente fala de fragmento, a gente está diferenciando o fragmento do conto. Então assim como a noveleta tem mais palavras, mais desenvolvimento do que um conto, um fragmento tem uma estrutura que, além de ser menor do que um conto, o número de palavras que ele vai trazer, ele não tem uma sequência narrativa completa. Ele se apresenta muitas vezes sem algumas partes fundamentais desse arco narrativo que nós costumamos ver. Então ele começa muitas vezes em mediares, ou seja, no meio da coisa. E ele muitas vezes não tem um final como nós esperamos, uma resolução de um conflito, um desfecho. Ele muitas vezes acaba abruptamente, como se fosse algo encontrado aos pedaços, como eram encontrados na época estátuas da antiguidade e como os museus estavam ali embasbacados com as ruínas que eram descobertas, com as estátuas e os manuscritos incompletos que começaram a ser catalogados, descobertos. Então na literatura nós temos o reflexo do apreço por esse tipo de incompletude, especialmente no comecinho do romantismo, mas um pouquinho antes também. Nós temos muitas vezes a ideia do fragmento sendo relacionada com autores como Novales, que estão ali na aurora do romantismo, mas mesmo antes nós tínhamos autores já trabalhando esse gênero. Esse gênero foi especialmente importante para o gótico, como um filão no qual experimentos foram feitos para tentarem chegar ao tom que era ali proposto, especialmente nas teorias estéticas do Sublime, por exemplo, no tratado do Edmund Burke, que seria uma espécie de poética para essa literatura gótica que veio depois. Então, quando o Burke vai falar sobre a origem das nossas ideias acerca do Belo e do Sublime, esse é o seu tratado, ele vai teorizar uma série de pontos sobre a obscuridade, sobre o terror, sobre o que faz com que as pessoas se atraiam e tenham essa relação estética com objetos ligados ao medo. E aí, então, como já havia sido publicado o Castelo de Otranto, esses dois irmãos vão tratar disso. E o que eles fazem? Eles vão fazer um ensaio e um fragmento. A filha do John Waking dá uma dica para a gente de que, provavelmente, o ensaio teria sido escrito pela Ana Letitia e o fragmento pelo John Waking. A Ana Letitia era uma criança prodígio. Os pais dela e do John eram dissidentes de uma espécie de heresia britânica que tentava racionalizar a religião e tentava colocar a filosofia como algo mais importante do que o dogma litúrgico e tentava colocar a racionalidade acima da fé. E, crescendo nesse ambiente, a Ana Letitia desde cedo desenvolveu uma grande facilidade com línguas, com leitura. Ela, com três anos de idade, era capaz de ler narrativas inteiras sozinha e entender essas narrativas, o que é mais impressionante ainda. Não é simplesmente decodificar, é compreender, é realmente, efetivamente ler. Então, o que ela vai fazer? Ela vai propor uma reflexão sobre um paradoxo, que para ela é um paradoxo do coração. Por que as pessoas se entregam às leituras dessa literatura de terror que surgia? Vamos lembrar que isso foi em 1773, ou seja, alguns anos depois do Castelo de Otranto e antes ainda da Clara Reeve ter escrito The Champion of Virtue, que depois teve uma reedição como O Velho Barão Inglês. Foi antes da publicação do Lenore, do Bürger, na Alemanha, por exemplo. Ou seja, trata-se realmente de um texto pioneiro. E ele está fora do nosso recorte histórico. O nosso recorte histórico, vocês se lembram, é de 1790 até 1840. E eu vou explicar por que a gente pegou esse texto mesmo, ele estando ali fora desse recorte, sendo publicado anteriormente. E basicamente por que a gente fez isso? Porque, além da importância dele de trazer essa discussão para discutir a literatura gótica, que nem era ainda alcunhada dessa forma, ela vai falar dessa literatura que traz o terror como elemento estético, como elemento de prazer, de fruição da leitura. Então ela vai mencionar a poesia barroca do Milton, o teatro elizabetano do Shakespeare, o romance gótico do Walpole, vai falar sobre a literatura fantástica das Mil e uma Noites, dessa literatura arabesca, e vai então, desse caldeirão que borbulhava ali na época, tentar tirar elementos para justificar o interesse crescente que havia por essa literatura. A gente sabe que nessa época, embora os romances góticos ainda estivessem engatinhando, os temas góticos começaram a reaparecer nos dramas, no teatro. E ela não vai falar de teatro aqui, mas ela vai estar atenta a esse interesse novo, e ela vai argumentar, por exemplo, que não basta uma explicação mais simplista de que a leitura de uma obra de horror com personagens ali na iminência da morte ou de algum perigo bastante terrível, seja simplesmente um exercício para a gente desenvolver a nossa empatia e a nossa compaixão, para que a gente se torne pessoas melhores ao nos identificarmos com essas personagens. Ela acha que existe algo além, e o grande pulo do gato dela é supor que quanto mais inventivo é esse horror, quanto mais fora do comum, quanto mais fantasioso é essa narrativa, mais ela enriquece o imaginário de quem lê. E, portanto, não apenas nós estamos desenvolvendo nossa empatia, nossa humanidade, vendo e torcendo por personagens que estão correndo risco, mas também nós estamos ampliando o nosso repertório imagético, simbólico, e isso que seria a maior causa de prazer para ela. Esse texto nós traduzimos diretamente da versão de 1773, mas o fragmento que saiu depois, na sequência, também no mesmo ano, escrito pelo irmão dela, nós não pegamos dessa obra, nós pegamos uma versão estendida dele, que saiu no finalzinho do século XVIII, em algumas edições, nós pegamos o que até hoje as pessoas consideram que seja a segunda edição dele, de 1799, portanto já dentro do nosso recorte histórico. Então não é o original, é uma versão estendida. Existem cinco mudanças em relação ao fragmento original, e nós apontamos com notas cada uma dessas mudanças para vocês saberem o que havia originalmente, o que foi incluído, então nós temos ali um parágrafo final que é exclusivo dessa versão estendida, algumas palavras que mudam, mas então nós estamos trazendo essa versão bastante rara para o nosso clube, e basicamente trata-se ali de um fragmento de uma aventura, de um cavaleiro. Não por acaso, essa versão ampliada saiu como a história de Sir Bertrand, porque o fragmento original se chama Sir Bertrand a Fragment. E nós temos então a história de um cavaleiro que está num pântano, e ele entra numa espécie de mansão, na qual ele vai ter alguns obstáculos, ele vai ter que se esgueirar por túneis bastante estreitos ali para entrar, então essa coisa da clausura, da escuridão, depois ele vai encontrar uma espécie de espectro, um guerreiro espectro que ele vai ter que combater, depois ele vai encontrar estátuas escuras, com uma aparência mourisca, essa coisa do exótico estrangeiro que ele vai também ter que enfrentar, até encontrar uma mulher num caixão, e essa mulher vai despertar dessa morte aparente dela. Esse fragmento foi muito famoso, existem vários outros autores, como o Nathan Drake, por exemplo, que escreveu não só um fragmento gótico, como também um ensaio sobre literatura gótica, espelhando um pouco a experiência dos irmãos Akin, e esse é, então, o primeiro experimento autoral com a literatura gótica em formato curto, e também é a primeira discussão crítica sobre o que é ou o que deixa de ser essa literatura de terror, essa literatura que depois a gente vai conhecer como literatura gótica, tá bom? Claro que depois a gente sabe que o conto gótico vai sofrer alterações ali por 1820, 1830, e vai voltar a ser chamado de Tale of Terror, Então, um conto de terror de novo. Mas, fiquem aí, então, com essa dica, esse livretto está disponível no nosso site, quem assina o clube já recebeu o seu pacotinho, e se vocês quiserem comentar, quiserem dizer o que vocês acharam, suas críticas, suas sugestões, são sempre muito bem-vindas. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.